ministros que também são relacionados a essa ala ideológica. No mês passado, o novo secretário de Cultura deu uma entrevista aqui para a CNN se colocando à disposição para ajudar o governo Bolsonaro. Luciana. Obrigada, Bárbara. A Justiça dos Estados Unidos negou um pedido do governo Trump para proibir a publicação de um livro de um ex-assessor do presidente americano. Sobre esse assunto, a gente conversa com o editor de Internacional, Renan de Souza, Renan, boa noite. Por que Donald Trump quer impedir o lançamento do livro, hein? Boa noite a você, Luciana, e a todos que acompanham aqui o jornal da CNN. Nos bastidores da Casa Branca, a avaliação dos assessores do presidente Donald Trump é que esse livro é potencialmente prejudicial ao presidente, que vai tentar a reeleição nesse ano, nas eleições de novembro. O que o juiz da capital Washington, o juiz federal, disse é que cópias desse livro já estão disponíveis, já foram divulgadas para a imprensa, então não faria sentido ele bloquear a liberação desse livro, a divulgação desse livro, e até porque se ele bloqueasse, facilmente uma cópia desse livro seria divulgada pela internet. O livro foi escrito por esse homem que a gente vê na imagem, que é o Joe Bolton, que é o ex-assessor de segurança, de política e segurança nacional do governo Trump, e ele faz ali revelações dos bastidores da Casa Branca. Inclusive, ele disse que o presidente Donald Trump poderia, teria simpatia para suspender crimes envolvendo ditadores. Luciana. Muito obrigada, Renan, obrigada. Bom, e hoje é o Dia Mundial dos Refugiados.